A bolinha é de borracha inflada e revestida por lã e fibras artificiais, pesando aproximadamente 58 gramas. O esporte, o tênis, é praticado numa quadra de 23 metros e 80 centímetros de comprimento por 11 metros de largura e dividida ao meio por uma rede de 90 centímetros de altura. O jogo pode ser disputado por até quatro tenistas divididos em duplas ou em partidas simples, com apenas dois atletas. Nesse caso, a área para as partidas fica restrita ao espaço situado entre as marcações internas da quadra. Mais próximo à rede, dos dois lados, ficam as chamadas áreas de saque, onde a bola tem que cair no primeiro lance da disputa. E para entender os princípios gerais do tênis, convidamos o professor Fábio Ensina para uma demonstração com o jornalista Amadeu Campos. Como esses torneios nacionais e torneios profissionais, que tem nacionais e internacionais, tem cinco minutos de aquecimento. Então, os dois jogadores se apresentam, fazem um sorteio para quem vai sair sacando e fazem um aquecimento, que é aquecimento que é de fundo de quadra, de rede, aquece o voleio, smash e vai aquecer o saque e aí começa o jogo. Os golpes principais do tênis? Os termos em inglês, eu acho que para nós a gente costuma mais falar, os termos em inglês, porque a gente vê muito na transmissão. Mas assim, direita, batida de direita, esquerda, voleio, que é pegar a bola direto sem deixar cair, e aí smash, que é quando o jogador dá um lob no outro e ele vai pegar a bola por cima, que é nem um movimento de saque. E aí, saque, saque que é para o começo do jogo. Estes são apenas os princípios gerais de uma partida de tênis. Para entender melhor o esporte, basta acompanhar a TV Cidade Verde, que a partir deste sábado, transmite ao vivo a etapa piauiense do Circuito Nacional Correios Tênis Infanto Juvenil, a única etapa do circuito que acontece no Nordeste. Durante oito dias, cerca de 300 tenistas de 21 estados brasileiros estarão disputando o título da etapa piauiense aqui na Academia Radical Tênis. Em quadra estarão 13 piauienses.